Fala galera, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas Hoje galera estamos trazendo mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje, mano Que isso, vai ter eu contra o Lu, o Pedrinho contra a Luquinha E ainda tem mais os dois goleiros contra o outro Então ó galera, a gente tem que começar o vídeo, Luquinha Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilhar com todo mundo Comentar e seguir a gente no Instagram Meu LucasValente.10 Pedro DTValentim E ó, chega mais aqui o goleiro, olha Chega mais Vinícius Aqui de novo Qual tá o nome do seu canal? A tropa, segue lá Troncoso Nosso goleiro que tá gravando aqui Sabe rapaziada Meu Instagram é Gabriel.troncosoverline Segue lá Você tem também Vinícius ViníciusAnime01, segue lá Para o ímpar Quem ganhar, escolhe o goleiro, beleza? Não Não, não era para o ímpar Não, ele já é seu goleiro, mas eu não tinha chamado ele Ó galera, eu sou do time do Vinícius, né velho Eu não torço pro Guarani, mas vamos lá E eu sou do time do Troncoso Se embora, foi Meu parça, sou muito fraco Chega nem aos pés Vamos lá então Vamos lá galera Eu vou chutar no time do Pedro Espera um pouco, espera um pouco Esse daqui é o verdadeiro agüero Agüero? Pô, a piada do momento foi do Julho nunca sei lá que minha pedra vinícius contra eu troco tá bom bora lá um grande o rebote que quase galera passou muito perto essa aí nem goleiro profissional pega que golaça não sei nem o que falar não tem que falar eu vou tentar fazer o gabbroi lá lá foi sorte mano não foi sorte habilidade diferente coisa que você não tem isso vai ser pra você porque eu escrevi uma nova só que um vejo muito e coloquei pedrinho vamos lá no juninho vou fazer esse gol o futuro de ninguém vai aduí a parte da do jogo não contou muito uma coisa é o canto direito de Eu vou escutar nisso. Canto ruim, troncoso, é o canto direito dele. Direito dele. Direito dele. Direito dele. Ai! Que isso? Que isso? É o melhor que eu inscrito nesse canal. Que defesa foi essa, cara? É o pato, cara. Você não faz em mim. Vamos lá. Que defesaça. Já ganhei o primeiro desafio já. Tem que assumir. Que defesaça. Ó, galera, vamos lá. Eu não consigo uma defesaça, cara. Vou ficar aqui de frente. Vamos ver se vai cuidar. Vamos. Vamos, confio. Vai errar, mano. Vamos ver. Sacanagem, velho. Ô, foi mal aí, Vinicius. Foi mal. Teinei ele antes do vídeo. Daí fica fácil, né? Não aguenta comigo, ó. Aqui, ó. Vácuo. Não aguenta. Ó. Cê já pode ter aí. Cê já pode perder. Tá agatando, hein, moleque. Ele vai tomar bolada. Beleza? Vamos lá. Bom, galera. O primeiro desafio aí, troncoso ganhou. Agora, o Pedro vai lançar pra mim. Vou dominar e chutar. A galera passou perto, mas... Eu devia ter tirado o meu pé. Daí ia fazer o gol, mas... Tem mais dois. Tem mais uma chance. Pelo que defesa. Tem mais uma chance. Pelo que defesa. A regra clara, rebote dois toques. Ladrão, ladrão. E você tem um gol. Vamos lá. Vamos lá, galera. Só preciso de um gol pra vencer o desafio. Eu e o Vinicius. Vamos lá. O goleiro aqui do Zilipers vai fazer, não. Nossa, cara. Que pedra. Oi, meu boleiro. Que show, mano. Boa. Ô, eu não uso troncoso ta afiado. cara vou fazer com ele ele está metendo a marca de uma defesa a defesa foi um frangão que tomou então já ganhou o primeiro desafio eu vou chutar só para humilhar o gol que eu vou fazer pode dar o que a bola saiu não saiu o que conta o pé dele o primeiro desafio que importa segundo faz empatar vamos não ter sei agora está empatado então terceira viajou na minha mão agora o terceiro desafio de empate a gente vai ganhar esse desafio eu confio no meu time vamos lá galera eu vou lá para o tronco outro tronco ele vai só fazer o pivô agora vou acertar duas vamos lá galera o chute horroroso chute cara seu último chute em o que é isso tá muito fácil tá bom então o goleiro tá cantando mais que você bom galera foi mal se você trocou se pegar tudo vamos lá galera eu vou se eu se eu fizer agora a gente é campeão mas o lucas e o tronco vai pagar o chute do que é de peito e chapa peito pancadão juninho estilo juninho o que é isso o o o o o o o o o a o Então vamos lá. Vai lá, Vinicius. Olha isso, olha pra bola, vai. Não valeu, não valeu, não valeu. Não, não vale, vai voltar. Perdeu, vai chorar uma chance. Coloca um chorinho na cara dele, a viada. É pisar. Gente, pivô é pisar, não é rolar pra frente, não é rolar pra trás. Bota o reflame do meu chute. Acabou, acabou. Não, calma a boca que você nem viu meu chute. É só, o trocou de fez assim, pá, aqui na linha dele não passou nem aqui, nem pra trás, ficou aqui na linha dele. O outro rolou aqui, não tem como, não é justo, pra mim... Perdeu, chorou. Não valeu. Coloca o chorinho. Chora, chora o quê? Chora o quê? Primeiro desafio que você ganhou na vida. Vamos. Tem cacheguinho também, né? Tem cacheguinho, boladinha. Então, galera, não vamos ter cacheguinho, não vamos facilitar pros dois. Então, galera, esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. Falou e tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.